Secretária, tentaram roubar o nome da rota caminho de construção, como é que foi isso? Um empresário que fez um registro e o vice-governador e o governador metem a conclusão de estocomunistas, nós a frente da secretaria, com o jurídico e também o parque tecnológico que representa o registro de marcas e patentes nós negociamos, dialogamos, conseguimos que fosse cancelar o registro e por isso devolvendo o patrimônio, um patrimônio que é a marca rota cultural Caminho do Filho e aí é uma prova muito séria ao lado dos prefeitos, não só nesse momento festivo aqui na Ilha da Fantasia, em Boboema, lindo decorado, em gastronomia, com muito forró mas também nesses momentos precisamos dar todo o apoio para que agora pudessem estarmos aqui lançando a programação de julho a setembro e com fácil convite toda a Paraíba que venha prestigiar os 10 municípios aqui em Manatos, fora do prédio para conhecer um pouco mais do que cada município tem, da cultura, da gastronomia, do ecoturino de turismo rural, de experiência e o prédio paraibano, esse evento é coordenado, realizado pelo Fórum Sustentável do Prédio, parabenizar o presidente Jaime Mede a todos os prefeitos será a cada ano, a cada supério, com o tema de literatura do Valdão, com certeza cada um vai se renovar e será em tempo então venham prestigiar esse ano a rota cultural Caminho do Filho Esse empresário que tentou registrar era de fora da Paraíba O paraibano, ele reside no município do prédio, proprietado de uma gráfica e ele realmente poderia ter o domínio da marca para poder cobrar a utilização dessa marca então quis fragilizar algo que é tão forte, que é essa união do Fórum do Prédio Nós não podíamos deixar o nosso jurídico imediatamente do governo do estado à disposição dos municípios incluindo o Fórum do Prédio, o prédio que foi resolvido esse impasse e agora estamos aqui, hoje é dia de forró, de festa e de celebração